E aí, você sabe qual que é o melhor jeito de saber a sua idade gestacional? Você sabe, amor? Não, não sei. Tá. Existem vários jeitos de ver a idade gestacional, tá? Vários e vários jeitos. Tem pela data da última menstruação, tem pelo primeiro ultrassom, tem pelo segundo, terceiro, quarto ultrassom, tem pela altura uterina. Dá pra gente medir de várias formas. E é por isso que as pessoas se embananam tanto, né? Tem gente que fala em meses, outros falam em semanas. As pessoas acabam se embananando muito. Mas como que a gente faz definitivamente pra saber o melhor período? A gente fala que a data da última menstruação já não é tão bem vista. Antigamente, quando não se tinha tantos parâmetros, era um modo legal de se verificar. Mas hoje em dia, que a gente tem outros parâmetros melhores, a gente já não verifica tanto pela data da última menstruação. Por quê? Tem pacientes que não sabem, tem pacientes que têm uma menstruação irregular. Então, existem diversos fatores ali que vão atrapalhar. Tem paciente que continua menstruando, mesmo após estar grávida. E qual que vai ser o melhor parâmetro? Bem, o melhor parâmetro que a gente fala é o primeiro ultrassom. O primeiro ultrassom que você fizer, geralmente, é o melhor parâmetro. O ideal é que ele seja feito entre 6 e 9 semanas. Por quê? Porque entre 6 e 9 semanas vai ser o período onde apenas com o ultrassom, a gente geralmente faz aquele ultrassom endovaginal, a gente consegue ver uma medida, que é a medida do bebê inteiro. Então, em apenas um ultrassom, com uma medida, você consegue ver o bebê inteiro, inteiro, inteiro. E a partir dessa medida, a gente consegue saber a idade estacional quase exata. Então, acaba sempre sendo o melhor parâmetro. Ah, doutor, por que não vê pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto? A gente vai... temos diversas formas de avaliar. Mas vamos lá, vamos pegar ali o último ultrassom. O paciente fala assim, doutor, primeiro ultrassom eu tô com 35 semanas. Pelo último ultrassom eu tô com 36 e meio. Então, eu não sei. Eu sempre vejo pelo último, que é o que tá lá, mostrando e tudo mais. Vamos lá. O primeiro ultrassom você fez lá com 6 semanas, você verificou, fez uma medida, e nessa uma medida já veio lá que o bebê tava com 6 semanas, digamos assim. E aí você vai fazer, se você tá com 35 semanas, você vai fazer outro ultrassom. E aí você vai fazer o ultrassom e aparece lá que tá com uma idade estacional diferente. Por quê? O que que pode mudar? Primeiro, que pra avaliar a idade estacional no último ultrassom, a gente não tem só uma medida, a gente já tem várias. A gente já tem a circunferência cefálica, a gente já tem a circunferência abdominal, a gente já tem o comprimento do fêmur. Então, já são mais medidas que você vai jogar num programa de computador e ele vai começar a dar uma média. Então, a gente já tem mais variáveis. Segunda coisa. Digamos que a mãe, ela é muito grande. Ou que a mãe é diabética. Ou que os pais acabam sendo muito grandes. Com o passar da gravidez, o bebê vai começando a ficar grande. E como a idade estacional é medida por medidas ali no ultrassom, o bebê muito grande aparenta que tem uma idade estacional maior. Então, já é outro fator de confusão. O próprio crescimento do bebê e as próprias características genéticas já começam a alterar e causar um fator de confusão. Por isso, onde a gente vai ter menos alterações genéticas e onde a gente menos vai ter implicância do meio externo, vai ser na primeira ultrassom. O ideal é entre seis e oito semanas para você avaliar a sua idade estacional e ficar super tranquila. Sempre é assim que eu faço e assim que a maioria dos médicos fazem. Sendo que os outros parâmetros estão errados? Não, não estão errados. Mas a gente, nós temos parâmetros melhores. A gente tem diversas formas de avaliar. Então, não precisa se preocupar tanto com isso se as contas não estão batendo direitinho. Vai por mim entre a sexta semana e a nona. Se tiver um ultrassom nesse período, está ótimo. Vai avaliar a sua idade estacional, vai dar bem certinho até o final. Tchau. 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 Tchau.